Gravação iniciada, presidente. Ok, obrigado. Então, vamos... Após esse breve intervalo, vamos retomar a nossa sessão de julgamento de abril de fevereiro de 2021, no turno da tarde, às 14h. Nos intervalos já voltamos nos 187, 188, 189 e 90. Então, agora vamos retomar a pauta, julgando o item número 91 da pauta, da empresa Arnaldo Cristal, que vai ser relatado pelo conselheiro Alexandre, que tem a palavra. Obrigado, presidente. Na verdade, esse caso aqui lembra uma discussão que a gente teve há alguns meses sobre os cigarros, né? Então, aqui é um parecido, mas as proporções são distintas. Então, eu vou fazer uma breve leitura do relatório. Então, o recurso voluntário interposto em face do acordo da RJ de Brasília, que julgou improcedente a manifestação de conformidade de forma unânime. O processo aí, ele decorre do ato de exclusão do Simples Nacional, lá em agosto de 2018, que excluiu com efeitos retroativos para março de 2015, a exclusão... Desculpe, eu acho que eu anunciei no 91, foi? É o 91 mesmo? 91, é. O Arnaldo Cristal. A gente tinha jogado já o 90, né? Que foi o que eu acalto. Aqui tem que negar o provimento por unanimidade, né? Negar o provimento por unanimidade. Ó, tá. Desculpe aqui. Não, tranquilo. Agora é a hora, né, Edson? É. Porque senão, acontece aquilo que você tá lendo, eu voto errado, né? Aí ninguém entende nada ali. Então, esse daqui, basicamente, então, foi uma exclusão do Simples, em virtude de terem sido encontradas mercadorias e objetos de contrabando e descaminho, conforme consta na representação fiscal para a exclusão do Simples Nacional. Então, aqui eu só vou ler esse pequeno trecho aqui, né? Em operação realizada em março de 2015 por policiais civis de São José do Rio Preto, no estabelecimento comercial da recorrente, de propriedade do mesmo nome, ali, né? Da pessoa física de mesmo nome. Foram encontradas mercadorias estrangeiras sem a documentação comprobatória de sua importação regular. Esse fato configura infração ao disposto no regulamento aduaneiro. E também a lei complementar 1.2.3 de 2006. Então, foi lavrado, então, o autoinfração, o termo de apreensão e guarda fiscal gerando o processo administrativo. A pena de perdimento foi aplicada conforme ato de perdimento. Cientificada na exclusão do Simples, a contribuinte alegou, basicamente, que os tais produtos não se destinavam para fins de comercialização, e sim para consumo próprio do titular do estabelecimento. O acórdão da DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário, pedindo a nulidade por erro material, já que não possuía sede no endereço indicado num boletim de ocorrência que subsistiu a exclusão do Simples Nacional, e que as referidas mercadorias não se encontravam no estabelecimento comercial da recorrente, onde somente foram encontrados 21 maços de cigarro alegadamente ilegais. Requer, por fim, aplicação do princípio da insignificância. Esse é o relatório, presidente. Passando ao voto, o recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade, razão por que ele tomou conhecimento. Alega a recorrente nulidade do ato declaratório de exclusão, pois estaria indicado no boletim de ocorrência endereço diverso daquilo indicado pela recorrente e estão registrados junto à Receita Federal. Não merece acolhida a esse ponto. O boletim de ocorrência registra tanto o endereço de fato que foi realizada a apreensão quanto o endereço registrado no sistema da Receita Federal. E aí, aqui eu trago esse trecho. Assim, não se vislumbra a nulidade suscitada pela recorrente. Aí, passando agora à análise de mérito. No mérito, entretanto, entendo a assistir razão recorrente. O artigo 29, inciso 7 da Lei Complementar, diz que a exclusão se dá quando comercializar mercadorias objeto de contrabando de escamento. Em outros termos, é primícia da exclusão que as mercadorias sejam comercializadas, o que não foi comprovado nos presentes autos, principalmente a razão da exclusão ter se iniciado a partir da representação fiscal para a exclusão do simples pautado em boletim de ocorrência em que não se especificou a situação da apreensão. Corrobora a defesa recorrente o fato de se tratar de um número irrelevante de massas de cigarro apreendidos 21. Veja-se que, segundo pesquisa realizada na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo em 2008, 60% dos fumantes da capital fumavam dois massas por dia. Eu coloquei essa pesquisa aí porque aquele dia, no caso da Gisele, a gente discutiu um pouquinho disso, mas é a questão mais ilustrativa, né? O método jurídico. Então, nessa média, os 21 massas encontrados poderiam representar 10 dias para um fumante mais ativo. Não há como se presumir, no caso, que tais massas eram para comercialização. Nesse sentido, eu entendo que não comprovou a fiscalização ou o descumprimento da legislação de regência que acarretaria. Alexandre, eu acho que o Jefferson saiu. O Jefferson caiu. Caiu? Não, então eu aguardo um minutinho aqui. Para a gente finalizar. É, que eu acho que é essencial, né? O ponto, né? Sim, sim. Espera, não recebeu notícias. Pode, doutor. Vamos ver se ele está ouvindo. O Jefferson está ouvindo aí? Não, sim. Está ouvindo, mas vou aqui novamente. Perfeito. Então, vou terminar. Eu parei a leitura do voto, mas já estava ali na última página, no primeiro parágrafo dela. Então, nesse sentido, eu entendo que não comprovou a fiscalização do descumprimento da legislação de regência que acarretaria na exclusão da recorrente do síntese nacional. Por estar convencido do jeito da recorrente, deixo de ter considerações acerca das alegações relativas ao princípio da insignificância, ante o exposto com êxito do recurso voluntário para o mérito dar-lhe provimento. É como voto, presidente. Debate-se aí. Pergunta-se. Ele apresentou a inclinação no processo da apreensão, Alexandre? A gente não tem esses dados aqui. Eu, pelo menos, não encontrei. Estou olhando aqui o processo aqui. Fiquei com curiosidade, Alexandre, já que você trouxe um dado numérico. A partir de que número de massas você considera que não é para consumo pessoal? Não, não. Na verdade, não tem uma resposta. Isso aí é bem subjetivo. O que acontece? Os somantes que são bem ativos, tem alguns que... o dia inteiro ali, né? Mas, assim, os 21 maços, nesse caso, eu acho que são razoáveis. E o que acontece? Também, um outro ponto que vamos dizer assim, que poderia ter resolvido melhor a questão é se na apreensão, por exemplo, eles dissessem que não, está vendendo mercadoria de origem duvidosa. Mas só consta que foi a apreensão. E a apreensão e a argumentação dele eu acho que são razoáveis. Obviamente, a gente nunca vai ter a certeza do fato, né? Mas, eu entendo que nesse caso, elas são razoáveis. Ok. Temos outra? Podemos. Presidente, eu peço bem ao Alexandre para abrir divergência, porque, nesses casos, a mercadoria foi apreendida no estabelecimento comercial do contribuinte, mercadoria de origem estrangeira, é de origem estrangeira, não é isso? Sim, sim. Provavelmente é cigarro do Paraguai, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, e esses argumentos, eu entendo que eles deveriam, não sei que ele trouxesse uma prova robusta aqui, ao que não é o caso, e essa argumentação deveria ser avaliada num outro processo onde houve essa apreensão, o termo de guarda que foi julgado. Então, eu abro divergência para negar provimento ao responsável. com todas as regras do nosso relator. Presidente, eu acompanho o relator, eu já me manifestei esses 21 segundos. Eu tenho essa questão quantitativa nas ocitações. Eu não sei o que mais, entendeu? Mas, assim, para mim, realmente, ainda que esteja no estabelecimento, pode ser de alocação para uso pessoal. Então, eu acho que precisa um pouquinho mais do que isso, justamente por ter sido, se fosse na alfândega, com aquele monte de eletrônico, um monte de cigarro, bebida, aí fica muito mais fácil aqui, ainda que seja no estabelecimento, é uma quantidade bem risolta, né? Isso porque ele não tem a constatação da venda individual, né? Mas, de qualquer jeito, de cada um de cigarro. Mas, eu acompanho o relator, brincadeira. Eu peço bem, ainda também o relator, mas eu acompanho de emergência. Eu entendo que, pelo fato de ter sido encontrado no local, né, no trabalho do contribuinte, acho que caracteriza bem essa comercialização. Eu acompanho de emergência, presidente. Jéves? Eu vou acompanhar, eu peguei um caso parecido com esse, um tempo atrás, né, só que naquele caso havia prisão, então, era uma situação bem mais concreta, né, em relação à, à exclusão do simples e fácil de contrabando, né. Então, eu vou acompanhar o relator nesse caso. Ok. Acho que esse caso é bem parecido com aquele aqui. Da Gisele, né? Acho que é uma diferença que o Da Gisele tinha um máximo já pela metade, né? Eu acho que não sei se você fala, né? Não sei se eu falo, né? Não sei se eu falo, né? O bar, né? Então, eu já, né, me manifestei, né? Se o estabelecimento é comercial, que vende esse produto, certo? E o produto foi atendido dentro desse estabelecimento, é para, digamos, quebrar essa configuração, dizer, não, é para consumo pessoal, eu teria que demonstrar. De alguma maneira, claro, que isso é quase impossível, né? Mas, assim, não é razoável pensar diferente, né? Dizer que é para consumo, só não vai tratar em um ambiente de trabalho, 20 e tantos mais, em que ele vende esse carro. É mais fácil ele consumir aquele que ele está vendendo também, né? E lembrando que o possível desse caminho envolve também manter o estoque, não precisa não necessariamente estar praticando o ato, exatamente aquele ato de estar vendendo. E, assim, comercializar, não necessariamente é um ato de aquele momento específico que é a troca da mercadoria com o dinheiro, né? Então, se você tem tanto aquela estrutura para comercializar, né? Se a estrutura está configurada, se você tem um estabelecimento comercial, uma mercadoria que está lá dentro, né? Eu acho que isso já configura a comercialização, ainda que não tenha um videozinho dele entregando um cigarro recebendo um real do cliente, né? Então, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Figeio, no sentido de negar o movimento a recurso voluntário e trazer esse processo de exclusão do simples de aplicar o de qualidade. Então, o resultado é negar o movimento a recurso voluntário com qualidade vencendo os conselheiros Alexandre, que é o relator X.L.I. Jefferson. O FG, a gente já tem a declaração de um voto, não é, FG? Você quer fazer um voto ofensivo, Wilson? Pode fazer? O voto? O voto pode. Precuro. Você já tem voto. Deve ter um monte de votos desse tipo aí. Então, o Wilson para elaborar o 20G do voto vencedor. Vamos lá. Item 91. Prosseguindo na pauta, item 91. Item 91 já não foi? A gente acabou de julgar. Isso. Item 92, então, da pauta, a empresa Bom Gelo comércio de Gelo limitada. Perfeito. Obrigado. Conselheiro Alexandre, pode continuar. Obrigado, Neodson. Então, item 92, a Bom Gelo. Então, trata-se de recurso voluntário também em face do acórdão proferido para a RJ de juiz de fora que julgou improcedente a manifestação de conformidade. Trata-se de termos de deferimento à solicitação ao Simples Nacional relativa ao calendário de 2017, tendo em vista as seguintes situações impeditivas. Então, tinha débito inscrito em dívida ativa cuja desabilidade não estava suspensa e lista de débitos aqui também. Na manifestação de inconformidade, é defendido que os débitos foram regularizados a tempo. A DRJ de Porto Alegre apreciou a impugnação e julgou improcedente nos seguintes termos. Trago aqui o aimento, desculpa. Inconformada, a recorrente apresentou recurso voluntário em que alegra que os débitos tais e tais sempre estiveram abrigo de garantia, seja a penhora de um caminhão, seja depósito em dinheiro, ainda que no Banco do Brasil. Acrescenta ainda os trâmites relativos ao processo judicial é o relatório. Passando ao voto, primeiro, o recurso é tempestível e atende às condições de admissibilidade, então, razão porque dele toma conhecimento. No mérito, a recorrente alega que os débitos se encontravam com exigibilidade suspensa, seja em razão da penhora, seja em razão de depósito judicial. Com efeito, a empresa foi excluída do Simples em razão de possuir débitos com a Fazenda Pública no ano de 2017. Nos termos do inciso 2 do artigo 51, o depósito do montante integral suspende exigibilidade do crédito tributário. A recorrente coacionou o comprovante de depósito, eu trago aqui esse comprovante de depósito judicial do Banco Brasil via PED, então aqui tem os dois. O juízo em que se tramita a execução fiscal reconheceu a integralidade do depósito e ordenou a transferência dos valores para a Caixa Econômica, então trago aqui também esse ofício, basicamente a determinação aqui do juiz fazer essa transferência relativa ao depósito, assim considerando a data do depósito em 24, 28 de 4, desculpa, de 2014, 30 de 4 de 2014, que são as datas ali dos TEDs ali, entendo que os débitos alegados encontravam-se com exigibilidade suspensa quando a solicitação de opção ao Simples Nacional relativa ao ano-calendário de 2017. Diante do exposto eu voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para dar ele aprovimento. É como voto. Ok. Dúvidas da Bóxia? Alexandre, ele pediu o ingresso no termo de solicitação dele, foi lá em 2017 e apareceu exatamente aqueles débitos de 2006. eu não estou a vinculação desses débitos com os depósitos. Porque esse depósito é de 2014, não é isso? Isso, 2014. E os débitos? Lá ele tinha o débito escrito em dívida ativa. Aliás, a listagem dos débitos está na sua folha 3. Isso. Essa inscrição é de 2006, não é isso? São esses mesmos débitos aqui que foi feito o depósito? Olha, essa dúvida que eu estou aí. Eu tinha entendido que sim, mas deixa eu agora... Olha só, porque o débit é de... A inscrição, olha só, a inscrição foi feita lá em 2006, não é isso? Então, se é de 2006, provavelmente, com certeza, o débit é anterior. E o depósito judicial aí, pelo que eu estou vendo, ele é de 2014, não é? é 2014. Bem distante, né? É isso que eu fiquei um pouco na dúvida, entendeu? É, mas o que acontece, né, também o débito, ele está sendo, como se diz, discutido agora já em termos de execução fiscal, né? Esse é um detalhe também. Em 2014, já era, não era mais processo administrativo, nem sei se teve processo administrativo, né? Mas de qualquer forma, olha só, em 2006, até para você, depois de escrever aí, passou por meio de oito anos, depois já escrito, já começou a correr muito tempo, então, eu só quero confinar se realmente é o mesmo débito, entendeu? Porque o lapso temporal aí está... eu entendi o seu ponto. Entendeu? Aham. Porque, e a gente já se decorou várias situações dessas aqui, né? A gente até definiu. E confirmando que o mesmo débito tem depósito, é mais do que justo manter, né? Só que é isso que eu estou verificando aqui. É, eu estou me dando uma olhada aqui na documentação para ter essa certeza. porque a decisão da DRJ está falando que esses débitos não foram regularizados. E essa... Olha só, Alexandre, essa decisão da DRJ ela é de 2019. A decisão da DRJ. E o depósito foi feito em 2014. Então, mas, Figenio, agora eu encontrei aqui, tá? Ok, perfeito. Mas aí eu gostaria que você confirmasse, né? Ah, sim. Mas naquela... naquele ofício que eu mesmo colei ali na... No voto. No voto, né? Sim. Ele fala o número da CDA aqui, da dívida ativa. Então, a gente tem o final 255, né? É, são difíceis. É, 255. E o... E o... E o... E o terceiro desse ofício é o final 303. E aí é o outro débito. Ah, é o outro débito. É, e aí se comparar essa dívida ativa com aquela fotinho que eu também coloquei que é a lista dos débitos, Ah, tá. Essas duas inscrições estão aqui. Ah, não, perfeito. Então, aí confirmo. O ofício confirma exatamente isso, Alexandre. É. Exatamente. Exatamente. De qualquer maneira, aproveitando que eu tinha feito o voto, eu vou deixar isso de uma maneira mais expressa para não dar dúvida. Sim, sim. Eu vou colocar aqui. Pode deixar que eu já... Aí confirmo. E realmente que foram os débitos que a decisão... Que isso que está no relatório seu, né? Que a BNJ indeferiu exatamente a decisão judicial. Aí cai naquilo que a gente já juntei nos processos anteriores. Eu já estou fazendo essa menção já para não dar esse ruído. Não é engraçado, né? Por que eu não trouxe isso na primeira instância, né? Porque esse depósito foi feito... Esse ofício aqui ele é de 2016. Podia estar atravessado isso na decisão da primeira instância, né? É. É verdade. Que isso teria facilitado. Teríamos ouvido lá, né? É. É estranho. Porque na certidão do extrato da inscrição diz que é de 2018 diz que esse próximo ano ativa a agilizada. Mas eu acho que o depósito não muda esse status, né? É. A minha impressão também é que acabou demorando para ter essa alocação do depósito ao próprio ao próprio a própria dívida, né? Então você vê que ele depositou em 2014 mas essa alocação foi feita só em 2016. Então, como teve vamos dizer assim esse espaço ali ele acabou dando margem para algumas confusões. Inclusive do próprio contribuinte, né? Porque acho que ele é... não estava com os dados as informações tão redondas por isso que acho que na manifestação de conformidade ele não deixou isso de forma clara. É. Mas de qualquer forma o ofício aí bate os dois... Isso. Os dois débitos, né? Os números de... de... inscrição, né? Número da inscrição. É. E no próprio documento de comprovante do depósito judicial tem o número das inscrições. As inscrições... Ok. O comprovante que os dois comprovantes que o Alexandre reproduziu no voto tem o número da inscrição. São as inscrições que devem ser a exclusão. é a exclusão é o pedido é o indeferimento. É, nesse caso é o indeferimento. É. Indeferimento. É. Ele está ok. Ele está ok. Mais alguma pergunta, observação? Podemos votar. Podemos votar. Qual relator, presidente? Qual relator, presidente? Não estava indo, meu Deus. Também acompanha o relator, presidente. Também acompanha o relator, presidente. Também acompanha o relator. Então, o resultado ficou entrar em provimento ao recurso voluntário por unanimidade. Vamos ao próximo item da pauta, 93. Parece que agora eu estou acertando os números. Também da item 93 da pauta, comercial, Roximão, limitado. Também vai ser relatado pelo conselheiro Alexandre. Perfeito, presidente. Estou abrindo aqui. Obrigado. Obrigado. Então, vou também fazer uma leitura breve aqui do relatório. Então, trato de recurso voluntário interposto em face do acórdão da DRJ que julgou em procedente manifestação de conformidade apresentada. Trata-se o presente processo de uma solicitação de exclusão do regime do Simples Nacional. Então, aqui é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Não é nem exclusão um ato declaratório de exclusão do Simples nem pedido para inclusão do Simples é o próprio contribuinte pedindo para sair. Então, conforme a petição inicial protocolizada em janeiro de 2018 o contribuinte solicitou a sua exclusão do regime do Simples com efeitos retroativos para os anos de 2015 e 2016. Aligou que nunca teve a intenção em figurar como pretende do regime sendo que nesse período sempre teve a sua tributação procedida pelo lucro presumido tendo recolhido os tributos devidos e cumprido com as suas obrigações acessórias observando esse regime de tributação arguiu a ocorrência de erro material ou sistêmico que a incluiu indevinamente no Simples Nacional. A autoridade administrativa conforme o despacho do Cisório indeferiu o pleito sob o fundamento de que nos temos na legislação de regência a opção pelo Simples Nacional é irretratável para todo ano-calendário observou que por opção do contribuinte a mesma ingressão no Simples em 2015 permanecendo em 2016. Ciente do indeferimento da sua solicitação a pessoa jurídica ingressou com manifestação de conformidade na qual solicita o desenquadramento sobre as seguintes alegações. Em 2015 e 2016 ela cumpriu todas as obrigações fiscais principais acessórias na forma de tributação pelo lucro presumido ocorre que por um erro material do sistema do Simples no final de 2014 a contabilidade da empresa chegou a fazer por equívoco um agendamento de opção para o ano seguinte. Contudo ao verificar esse erro foi elaborado o cancelamento da opção do Simples muito embora o cancelamento tenha sido executado apenas no decorrer de 2016 é que a empresa verificou o que se levou o que verificou o erro desculpa o que levou a solicitar a exclusão apenas para corrigir essa diferença cadastral o que nunca teve essa intenção o erro sistêmico é manifesto tanto que a empresa jamais deixou de exercer qualquer obrigação tributária no regime do lucro presumido evoca a aplicação do ADI 16 de 2002 o qual dispõe sobre retificação de ofício por parte da receita legal tudo erro de fato é verificado principalmente nos casos que se verifica a real vontade da empresa em não permanecer no Simples ADRJ entendeu pela procedência parcial e aqui eu trago a emenda inconformada a recuente apresentou o recurso voluntário que sustentou ter sido opção pelo Simples Mero Equipo Operacional faz a vista que no período o indicado sempre cumpriu as obrigações principais acessórias próprias do lucro presumido o que se verifica pela entrega de SPED DAP DCTF respectivos DAP de pagamento é o relatório presidente passando ao voto o recurso tempestível atende as demais condições de admissibilidade razão pela qual ele toma o conhecimento no mérito a questão gira em torno da possibilidade da administração pública reconhecer o equívoco na opção do Simples Nacional a despeito de previsão legal específica quando o contribuinte cumpriu com todas as obrigações fiscais e acessórias em outro regime fiscal entendo que os documentos coacionados aos autos em conjunto com os esclarecimentos prestados demonstram que a opção pelo Simples não passou de um mero equivo devendo prevalecer a verdade material segundo o qual é um dever da administração pública investigar com base na realidade dos fatos existentes de elementos constitutivos da obrigação tributária aqui eu vou citar a doutrina mas eu não vou ficar lendo agora mas basicamente a doutrina a respeito do princípio da verdade material também trago aqui também outra doutrina inclusive de um colega aqui do Caio Tacano também sobre verdade material feitas então essas considerações estando claro e evidente que a recorrente cumpriu com todas as obrigações fiscais acessórias como se nunca tivesse optada pela sistemática simplificada em atendimento ao princípio da verdade material entendo que deva ser dado provimento ao recurso voluntário então voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso voluntário presidente é como voto ok obrigado dúvidas primeira vez que eu nunca julguei um processo desse de de solicitação de exclusão acho que a nossa turma não enfrentou esse nome não só a turma indica que eu estou dando uma de auto-exclusão né exclusão profícil eu também nunca tinha visto assim foi novidade mas assim nesse caso concreto o meu principal fundamento é que o contribuinte ele continuou recolhendo pelo presumido tudo bonitinho foi só um erro que houve lá atrás às vezes até terceirizado essa atividade conforme ele falou para o escritório de contabilidade porque se ele em algum momento tivesse recolhido no simples né Alexandre no fundo ele só recolheu no presumido ele nunca fez nada ali no tão simples deve ter sido algum contador sabe eu digo que esses contadores são fogo não é Jefferson esse pessoal aí é mas é estranho realmente é bem estranho é que parece um erro mesmo graça não sei é assim formalmente não existe pelo menos eu não encontrei uma saída formal pela lei ele optou mesmo mas eu entendo que isso tem que ser superado porque o simples é uma opção né na mesma linha do lucro presumido então a DRJ diz que não trouxe nenhum comprovante de que foi um erro e tal mas aí nesse ponto eu entendo que o erro é o próprio equívoco né esse materializa que é a própria opção né e como o erro é a própria opção eu te questionaria o seguinte Alexandre é isso aí quando eu estou com leis relacionados aos autos esse documento é ele ou seja nunca recolhido nada pelo simples tipo presumido né porque a prova do erro é a própria alegação dele quem divide que ele está recolhendo exatamente eu entendo dessa forma viu Efigênio não tem como você comprovar o erro por si só não tem não tem comprovar que o erro é só clicar lá e fazer a opção né o que ele está alegando e aqui o DCTRF fez o recolhimento de contorno pelo presumido né exatamente está ali como anexo do recurso voluntário a gente vai ter uma série de documentos e o presumido código de recolhimento de DARF no presumido então essa prova que a DRJ se suscitou aqui eu acho ela muito difícil de ser produzida porque difícil não tem como né prova negativa obrigativa a prova já agora quer ver exatamente na verdade a prova é exatamente essa é a argumentação dele e mostrando que ele sempre esteve no presumido né isso toda a obrigação principal acessória continua sempre no presumido esse tec de janeiro tá zerado em março tem uma olhada aqui na documentação estranho é quase tudo zerado não é de salto eu dei duas zeradas e tem uma aqui não não apresenta não apresenta todo o mês então as decedas estão no repústico voluntário tudo malhado aliás não é manifestação em conformidade já tem detalhe que foi escolhido do simples né já foi escolhido do simples aí eu não sei como que se operacionalizou mas esse problema aconteceu só pra 2015 2016 aí eu não sei se em 2017 ele foi escolhido do simples ou ele conseguiu corrigir ele foi escolhido dia do registro a partir de 1º de janeiro de 2017 17 17 a partir de 17 já não era de 100 isso ele tá pedindo pra ser escolhido 15 que foi quando ele era o ano que ele era do 16 isso 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 mesmo e a DRJ foi parcial nesse sentido a DRJ deixa eu lembrar aqui a edição agora exatamente porque foi parcial não foi parcial não foi parcial não foi totalmente procedente deixa eu aproveitar e já corrigiria em grosso também foi engraçado que no DCTF dele só tem RCS né quando tem é é assim é um mês simples não é um mês simples estranho ele traz aqui também uma obrigação acessória estadual mostrando que ele recolhe ICMS não é no regime do simples mas é que ele só traz até o recibo né também não ajuda muito pra isso é é tudo desesperado tem até a DARP dele aqui esse paraceto é tudo desesperado desesperado é só o esposep não é espelho é tudo zerado esse ETL tem espelho é tudo zerado mas tudo PJ é tudo mesmo entregou o ECF é pra mim acho que o principal elemento a apuração ele junta também bonitinho ele traz os DARFs com comprovante de recolhimento né sim e mesmo a apuração dele que eu tô vendo aqui é tudo com base no presumido ele junta mas os espelhos estão zerados então ainda que as obrigações acessórias possam não estar mais adequadas mas o os DARFs é 28 72 e ESS é e aí ele ainda paga a vista né o final de cada trimestre por isso tem todos e não faz naquelas três parcelas mas o era engraçado não tem recolhimento de físico ou físico na PUR-IR tá no presumido em RCS que é com base na receita e na DCPF não tem físico ou físico e não tem desde prejuízo também é não mas no recurso voluntário ele apresenta a ECF né ECF é que é substitui a da IPJ a substituição contábil mas ele apresenta só a capa só o recibo é só o recibo só o recibo não mas a ECF até justifica a ECF poderia dizer se ele quiser fazer algumas folhas mas ele é muito grande deixa eu dar uma olhada aqui é ele traz os recibos de 2015 e 2016 da ECF da ECF é agora de fato pra DCTF tá esquisito essa informação mas é interessante não ter o PIS que eu fiz né porque se ele teve RCS é com base da receita né resumido exatamente a não ser que ele só venda bem do ativo imobilizado é é é é pode ser tem 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 algumas mercadorias que são tem algumas mercadorias que é zero né produto rural tem umas exceções também não dá pra dizer assim totalmente que ele né mas também pro objeto que a gente está analisando né isso não não sei se seria tão relevante né e seria isso que a gente está analisando seria uma observação da própria fiscalização isso isso e a PCTF a PCTF trouxe na manifestação de a PCTF é está na impugnação está na impugnação também está na impugnação também eu tenho a gente como recrutura deixa eu ver eu tinha a impressão que eu vi trouxe 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 na impugnação e aí o que acontece como ele paga a vista ao final de cada trimestre por isso que a DCTF só aparece tributo pago na março na competência março junho setembro e dezembro as outras estão zeradas tem o DARF lá na impugnação sim tem é por isso que a BRJ ela ela não entrou nesse erro ela bateu na tecla de não ter conseguido provar ela chegou na questão provatória de não provar o erro por isso que ela não entra nesses detalhes porque ela deve ter visto isso não era relevante ela nem fez menção é tudo que a lei expressi diz que é irretratado tem que ser uma coisa assim não é que ficaria uma situação complicada porque todos os pagamentos todas as declarações que ele fez teriam que ser considerado inválido se fosse necessário por isso que ele está pedindo para excluir porque ele pediu ele pediu mas continuou fazendo como se não optasse ele fez como se não fosse optante pagou o ICMS mandou declarações do ICMS também então eu acho que assim era mais azulado o que se mantivesse o que se desse projimento porque ele fez todos encarregou todas as declarações as obrigações acessórias fez os recolhimentos em caso ela fica numa situação que a gente não consegue resolver não é viável aqui é porque pensem também se a gente vai em sentido oposto primeiro que a gente viola até o direito de opção de ambos os regimes ainda que ele tenha se confundido tá gente não foi o melhor cenário mas também como é que a gente vai vai deliberar em sentido oposto com todas as guias pagas vai compensar vai gerar um verdadeiro caos estrutural esse é o ponto assim se mantém ele se mantém ele no simples o que vai ser feito é o seguinte vai ser cobrado os tributos dele desse período e em seguir o que vai ter que fazer ele vai ter que fazer uma compensação de tudo que vai recolher no mundo presenido e tal o trabalho é o outro perfeito mas olha a movimentação da máquina pra uma coisa de opção né assim em termos práticos aí vai ter aqui umas montas por atrás vai entrar atrás sim decorrente eu acho que o melhor caminho na minha opinião é essa aqui eu acho também ok vamos voltar com o relatório presidente com o relatório presidente com o relatório eu fico realmente muito incomodado descobri a não mas a situação que realmente não seria razoável exigir dele essas obrigações acessoras na situação lá do fato que foi demonstrado aí então razoabilidade profissionalidade eu vou acompanhar o relatório também eu fico assim dar provimento ou unanimidade ao recurso do trabalho vamos ao próximo item da prova acho que esse é o tipo de caso que a gente teria que ter algum elemento muito forte pra poder contrariar isso né uma prova robusta alguma coisa né ó tem isso e isso alguma coisa por trás né tá nos altos gostava de não ter cumprido as obrigações acessoras né do presunir ele cumpriu né é então vamos ao item 94 da pauta é empresa Frango da Úncia limitada também vai ser notável conseguiu Alexandre pronto perfeito presidente deixa eu abrir aqui também só um minutinho aqui então processo agora item número 94 da pauta né Frango Gráu será limitado ME então aqui prazo de recurso voluntário interposto em fácil o acórdão proferido pela DRJ de Florianópolis que julgou improcedente a manifestação de conformidade é a exclusão nesse caso foi motivada por débitos com a fazenda pública com exigidade não suspensa então aqui trago a tela com esses débitos no âmbito da manifestação de conformidade o contribuinte diz que tramita na sessão judiciária processo de número total de impugnação de cobrança de multa da STF e também pedido de revisão de inscrição de evitativa complementa juntando os autos telas de consulta processual a autoridade no espaço de encaminhamento antes ainda de ir para a DRJ em consulta verificou-se que o processo encontra-se pendente de análise consultou o sistema da PGFN verifica-se que a referida de inscrição na adivitativa foi objeto de pedidos de parcelamento pelo interessado que foi definido depois cancelado e outro que também foi inicialmente definido depois cancelado mesmo com o pedido de parcelamento cancelado atualmente a referida de inscrição encontra-se ativa não priorizada para julgamento o DRJ julgou em procedente na que está emenda no âmbito do recurso voluntário vai elegar prescrição intercorrente então com o pagamento das multas dentro do período de suspensão aqui é um trecho a obrigação acessória foi alcançada porque o principal segue o acessório dessa forma também não pode falar em exclusão do simples indo para o voto o recurso atempestivo atende as demais condições de admissibilidade no mérito a gente tem a súmula 11 do CAR falando que não se aplica prescrição intercorrente então deve ser afastada essa alegação no mérito não houve impugnação específica dos fundamentos da DRJ então aqui eu trago um trecho da decisão do DRJ e aí um trecho do recurso voluntário então foi no seguinte sentido quando o Eduardo sofreu a penalidade por não apresentar referência ao primeiro e segundo trimestre de 99 muito bem com apresentação da defesa de drástica suspensa seguem abaixo alguns entendimentos de doutrinadores ressalte-se com a suspensão da disabilidade é possível que o contribuinte tenha certidão positiva com os efeitos de negativa com a qual é capaz de se habilitar em licitações também mais um trecho aqui conforme disposto no parágrafo suspensão não afasta necessidade de cumprimento das obrigações acessórias conforme página obtida pela receita recorrente nunca esteve excluída do Simples Nacional com o pagamento das mudas impostas sendo penalidade principal dentro do período dentro do período de suspensão de desabilidade a obrigação acessória foi alcançada porque o principal segue o acessório que é o trecho que eu já tinha colocado aí já vou pular para a minha parte aqui no recurso voluntário a recorrente recalcitra em não contestar os fundamentos expressos no acordo de uma instância de conformidade não conhecida pela instância qual limitando-se a apresentar afirmações que é onfada referência ou atacam a base normativa que sustentou os indeferimentos as razões recursais devem gerar guardar desculpa correspondência com o conteúdo do acordo recorrido e exprimir de forma clara e objetiva o fundamento pelos quais o recorrente fiz a reformada considerando que em nenhum momento o recorrente acontece os fundamentos o recurso não merece ser conhecido devido ao óbice da preclusão conforme o teor do disposto no artigo 16.3.17 do decreto 72.35 ante o exposto não tendo o recorrente trazido o argumento que pudesse se infirmar a decisão recorrida não há como conhecer o recurso voluntário diante o exposto não conheço o recurso voluntário é como voto presidente mas a gente conheceu e abateu a prescrição é intercorrente é eu fiquei nessa dúvida porque era suma é mas aí eu estou aberto às sugestões ele é parcial eu conheci é parcial é isso é parcialmente tá e na parte conhecida negar negar o provimento ah perfeito então vou arrumar aqui para conheço parcialmente aí lá no 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 parágrafo anterior ao dispositivo que o dispositivo é só assim diante do exposto não conheço o recurso né esse vai mudar e o parágrafo anterior aí vai ter que limitar também o não conhecimento né não pode deixar que eu faça esse ajuste já é o Alexandre também lá na admissibilidade porque você fala que é conhecimento é conhecimento parcial ou então só falar que é tempestivo né para ficar congruente eu vou ajustar aqui para falar só que é tempestivo tem razão porque a gente sempre esquece a gente vai no automático nesse ponto a maioria dos cada gente conhece né então você faz esse ajuste né é conhecendo a sua mente diga é desculpa Nelson mas diante do exposto conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida negro e provimento ok então vamos voltar você já é relator presidente como relator presidente acompanha o relator presidente acompanha o relator presidente eu também acompanho o relator então ficou assim é conhecer parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida pegar provimento isso muito bem eu vou aumentar aqui deixa eu só fazer mais esse x aqui isso por unanimidade perfeito então vamos ao próximo item da pauta de 95 da empresa José Fernandes Gomes dos Santos e aí também ela está tudo conseguindo Alexandre com a palavra perfeito presidente estou só abrindo o arquivo aqui só um minutinho perfeito então item 95 da pauta José Fernandes então trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão da LRJ de Fortaleza que julgou em procedente a manifestação de conformidade o presente processo refere-se a pedido de restituição onde interessado em referência pela IT a crédito decorrente de supostos pagamentos a maior no âmbito do Simples Nacional em requerimento que acompanha o Pera alegre contribuinte que tem como atividade o comércio varejista de produtos farmacêuticos e que por um lapso recolheu as contribuições para o PIS e COFINS recolhimentos esses que seriam indevidos tendo em vista a tributação monofásica dos medicamentos a unidade de origem indeferiu o pleito dos contribuintes nos termos do parecer SARAC DRF 425 de 2013 aqui eu trago o teor cientificado do parecer contribuinte apresentou manifestação de conformidade contribuinte comprovou que de fato sua atividade de comércio varejista de produção sem manipulação de formas demonstrou que a partir de julho de 2017 não estava obrigado a recolher PIS e COFINS apresentou toda a documentação comprovando recolhimento a maior e se necessário apresentaria outros documentos os recolhimentos deram por ter se deram por ter sido recolhido contribuições para o PIS e FIM social indevidamente logo tem o direito de restituição a auditora ao indeferido pedido alegou que a resolução 94 do comitê gestor é taxativa que a compensação será efetuada somente por meio de aplicativo a ser disponibilizado disse que tal aplicativo não foi disponibilizado de outro turno a legislação das contribuições dos tributos federais concede contribuinte o direito de compensar seus débitos ademais disso a requerente contribuinte a consultor documentos dando robusta comprovação DRJ de Belo Horizonte entendeu pela procedência parcial na verdade aqui eu acho que nesse trecho aqui eu estava usando o modelo aqui mas é a improcedência que já é a segunda vez que acontece e é de Fortaleza nesse caso então não é parcial tanto que ali embaixo na emenda está certo então vou até tirar a referência aqui para ficar em espaço daí já entendeu pela improcedência em acordo sem inventar a requerente apresentou recurso voluntário que requer a extinção do presente processo uma vez que todos são objetos de compensação realizados na execução fiscal de número tal é o relatório o recurso é tempestivo e atende as demais condições de admissibilidade aqui diferente daquele caso eu não coloquei a questão do conhecimento aqui porque depois o resultado a recorrente não empugna diretamente os fundamentos da decisão recorrida por entender que os objetos do pedido de compensação terem sido objetos de compensação nos autos da execução fiscal embora não concorde com a conclusão da recorrente pois surge das peças recursais que a unidade competente ao proceder a revisão dos débitos não deferiu o pedido de compensação discutido os pedidos discutidos nos presentes autos como dá a entender a recorrente mas sim proceder a suspensão dos débitos vejamos a decisão número 120 de 2014 então da mesma forma apresentou pagamentos efetuados assim alocamos pagamentos e procedemos a suspensão dos débitos nesse sentido considerando que as razões recursais devem guardar a correspondência aí aqui eu trago mais uma vez os artigos 16 inciso 3 e 17 do decreto 70 235 trago aqui um julgamento do CARF nesse sentido quando não tem discussão da matéria que foi na primeira instância então não tendo o recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a decisão recorrida não há como conhecer o recurso voluntário diante do exposto eu voto por não conhecer o recurso voluntário também nesse caso é como voto ok eu vou perguntas perguntas estou na olhada aqui do do da 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 É picado, né? Fugiu completamente, não tem problema. Tá muito bom esse acordão do Leonardo também. É bem cirúrgico, por uma situação que começa. E é rara, né? Assim, de uma forma... Dá minha parte. Tá pedido de restituição do simples, né? Mas depois isso foi lá na execução, né? Já me dizia que houve compensação lá na execução, depois ele está aproveitando esse valor, não é isso? Execução? Não, pelo uso de auto-execução. Execução de quê? Um novo processo. Ele alega que a extinção desse processo, uma vez que todos são um objeto de compensação realizado nessa execução fiscal aqui. A motivação do recurso voluntário dele, por isso que o Alexandre acaba não conhecendo, né, Alexandre? Porque realmente, acaba que o recorrente não traz nenhum argumento, né, que se contrapõe. A decisão da TRJ é a seguinte, olha, você, eu posso reconhecer direito traditório, se você não retificou a declaração dos sínteses, né, e não trouxe nenhuma nota fiscal compravando as mercadorias que você... começam a dizer que seria... seria... seria o líquido zero de biscofins, por ser... de rubração, inclusive, na... de mutação hemofásica, né? É, hemofásica. Então, mas ela diz, o próprio recorrente, que ele, o que o Alexandre colocou, é que ele não impõe diretamente os fundamentos da decisão recorrida, por entender que o objeto, os objetos do pedido de compensação deste processo, né, terem sido objeto de compensação nos autos da execução fiscal. Então, ele noticia que já está havendo, tendo o pedido de compensação lá, né, a ser objeto de compensação lá numa outra execução, né, Alexandre? É, exatamente. Então, por isso que ele não questionou mais a compensação, né, porque ele deve estar conseguindo compensar lá, então é que ele foi por outros argumentos, né, só que o objeto do processo era a compensação, né? É, acabou perdendo o objeto pela forma que recorreu. Não, aqui não é pedido de compensação, não, aqui é pedido de restituição. Não, então é sentido amplo, né? É, no sentido amplo, é. Mas faz diferença. É, na restituição, você só reconhece o direito de crédito. Perfeito, você não compensa com o dinheiro de crédito. Perfeito. E, quer dizer, não ajuda nada ao contribuinte, o fato de estar compensado. Sim, exatamente. Ele não vai poder compensar, já que o pedido de restituição, o direito de crédito dele foi negado, né, ou não foi reconhecido aqui, por esse processo. Ok, por mim, está tranquilo. Se vocês não tiveram mais dúvidas. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Acompanho o relator, presidente. Ok, também acompanho o relator. Então, ficou assim, item 95 da nossa pauta, ou por não conhecer o que recebeu do recurso voluntário por vulnerabilidade. Isso. É a famosa... Afeição iléptica. É, Alexandre, é uma leva de processo, senhor Alexandre. Vamos, então, ao item 96 da pauta, a empresa Marcos Pereira. E tem um número aqui, faz baixo do número da empresa, esse número, né? 70, 34, isso. É o CPFD. Deve ser lei. É o CPFD. Ou, então, é... É que palavra jurídica? Né? Então, é processo... A recorde é Marcos Pereira, do CPF, não? É... É... Com a palavra, o relator, conselheiro Alexandre. Perfeito. Obrigado, presidente. É, aqui é uma leva, viu, Figênio? Mas, você sabe, tem uns processos meio esquisitos. É, mas são difíceis, mas são esquisitos. É verdade. Então, processo, item número 96, Marcos Pereira. Tratos de recurso voluntário, Proferido pela DRJ, Em que julgou improcedente a manifestação de conformidade. É... A exclusão, Ela se fundamentou, Tendo em vista a constatação de comercialização de mercadorias Objeto de contrabando e descaminho. A interessada apresentou uma manifestação de conformidade Na qual alegra o valor das mercadorias apreendidas No valor de 422 reais, Ensejaria a aplicação do princípio da insignificância. Além de que sequer atingiu o patamar de 50% do valor da cota Autorizada para aquisição de mercadorias Na República do Paraguai. Nem supera o valor mínimo estipulado para execução fiscal. Sustenta ainda ter agido de boa fé E não imaginava que seria necessário documento irregular A internação e faça as mercadorias estarem abaixo da cota permitida. A DRJ julgou pela improcedência. Está aqui a emenda. Inconformada, a recorrente apresentou o recurso Seguindo aí os mesmos argumentos. Aqui o recurso é tempestivo, atende as demais condições de reversibilidade. Então, razão por que dele tomou conhecimento. A recorrente alega, em sede preliminar, A aplicação do princípio da insignificância. Entendo que a alegação acaba se confundindo com o mérito, Razão pela qual, assim, analisarei. O que pese, desculpa, compreender a importância desse princípio O que se materializa, por exemplo, na portaria CEDES em 2002 Mas o CARF não é o fórum apropriado Para análise do referido princípio Cabendo aos seus julgadores Aplicabilidade da legislação de regência Trago aqui até uma emenda de um acordo De relatoria da conselheira Gisele No qual ela tratou muito bem do princípio da insignificância Nesse sentido, eu entendo que o CARF não pode afastar a legislação E aí a legislação, que eu já tinha citado em outros processos É o artigo 29, inciso 7 Quanto à questão, a recorrente afirma Não se tratar de produtos de contrabando e descaminho Além de supostamente estar de boa fé Por sequer atingir os 50% da cota Em que pese, conforme isso, não há como discordar da decisão da DRJ Eu também transcrevo aqui Então, no caso de análise Além da norma não se aplicar às pessoas jurídicas As mercadorias apreendidas destinadas ao terceiro Evidenciando a comercialização dos produtos pela recorrente Conforme os conhecimentos de transporte e notas fiscais As mercadorias não se destinavam ao recorrente Mas a terceira e os decoentes da comercialização promovida pela recorrente De modo que descabe a invocação da cota de isenção Tampouco lhe socorre a afirmação de que desconhecia a necessidade Dos necessários documentos de internação Então não dá para alegar a ignorância da norma Então a referida máxima é verdadeira principalmente por pessoas jurídicas De quem se exige um grau de diligência superior ao das pessoas físicas Ante o exposto, eu conheço o recurso voluntário Para no mérito negar o aprovimento É como voto, presidente Ok Alguma dúvida? Vamos votar Qual é o relator, presidente? Acompanho o relator, presidente Também acompanho, presidente Qual é o relator, presidente? Eu também acompanho Então ficou o resultado assim Negar o aprovimento ao recurso voluntário por unanimidade Vamos então ao item 97 da pauta Da empresa Monteiro e Souza Silva Sociedade de Advogados Também será relatado pelo conselheiro Alexandre Que tem a palavra Obrigado, presidente Item 97 da pauta Desculpe Isso Monteiro e Souza Então também recurso voluntário Contra a corta onda da DRJ Que julgou improcedente a manifestação de conformidade É uma sociedade de advogados Que solicitou em janeiro de 2018 Ingresso no Simples Nacional E que foi deferido Em razão da existência de 12 débitos Com a Receita Federal Que não estavam suspensos Com a exigência suspensa Fundamento legal para o deferimento Foi no artigo 17, inciso 5 Da lei complementar a 23 Em sede de manifestação de conformidade Contribuinte alegou Que vem cumprindo as obrigações E que parcelou as pendências de 2015 Considerando indevidas as mudas aplicadas Ao final Requer o acolhimento da impugnação Com sua inclusão no Simples Nacional Enexa Requerimento dirigido à Delegacia da Receita Federal Que esclarece Que optou pelo Simples Nacional O que foi indeferido inicialmente Mas acatado em 2017 Em face do recurso Nesse lapso de tempo Optou por recolher seus impostos Na forma do presumido Pois não sabia se seu pleito Seria deferido ou negado Sob a alegação de não há como compensar Os créditos e impostos recolhidos Os impostos apurados pelo Simples Nacional Não havendo recursos para pagá-los novamente Requeria autorização para que pudesse Ou compensar administrativamente Ou que os mesmos fossem descontados Em relação ao pedido de restituição TRJ Apreciou a impugnação E julgou em procedente Inconformada A recolhente apresentou recurso voluntário O que alega que os débitos Que motivaram a exclusão São objeto de perda de comp Então são Todos sob a análise Da Receita Federal Dessa forma os débitos Embora discutidos Estejam impedindo a validação da opção Estão aguardando a análise É o relatório, presidente Ok, vai prosseguir Em que o voto O recurso é tempestível Atende as demais condições De admissibilidade Razão porque dele Toma conhecimento Que pese o inconformismo Na recolhente Se o recurso não merece Provimento A decisão gerencial Em torno ao recolhimento Dos tributos Da modalidade do lucro presumido Enquanto perdurada A discussão administrativa Em que se discutia A possibilidade de adesão A tributo nacional Escapa aos limites Da LIDE Não servindo a recolhente Como fundamento Para provimento do recurso Além disso Inova a recorrente Se o recurso Ao afirmar Que tais débitos Que impediram A sua adesão Encontravam Suspenso Em razão Da compensação O fato é Que a manifestação De conformidade Foi apresentada Em março de 2018 E naquela oportunidade Não se manifestou A existência De pedido de compensação Mas requeriu Ser referida a compensação Então eu trago Um trecho aqui O que indica Que tais débitos Não se encontravam Suspensos Quando da impugnação Ocorre com fé Bem indicado No acordo No recorrido No ano Calendário de 2018 O contribuinte dispunha Do prazo Até 31 de janeiro De 2018 Para regularizar E habituar Expedências Impeditivas Ao ingresso Do síntese Nacional Conforme Artigo 6 Do parque 2 Como o contribuinte Não comprovou A regularização Das pendências Que deram origem Ao termo De deferimento Da opção Do síntese Nacional Para 2018 Conclui-se Que havia Motivo Que impedia De deferimento Da solicitação Do interessado Diante Disposto O voto No sentido De conhecer E negar Provimento Ao recurso Com o relatório É que não tem Nem aquela tese Nada Alexandre Simplesmente Não regulariza Então Com o relatório Com o relatório Presidente Com o relatório Então o resultado Ficou Em negar Provimento Por unanimidade Vamos então Ao próximo Item Na pauta É Aqui Item Esse foi O 97 Isso Vamos ao Item 98 Da pauta A empresa Souza Barreiro Confeitaria Limitada Também relatado Pelo Conselheiro Alexandre Que tem a coroa Obrigado Presidente Então Item 98 Da pauta Souza Barreiro Confeitaria Então Traço Recurso Voluntário Contra a corda Da DRJ Que julgou Improcedente A manifestação De Comunidade Fundamento É Existência De débitos Com exigibilidade Suspensa Então Aqui A gente Traz A lista Dos débitos Na manifestação É defendido Que os débitos Foram parcelados E quitados Mas não conseguiu Fazer a consolidação No sistema A DRJ Apreciou A impugnação E julgou Improcedente Inconformada A recuente Apresentou Recurso Voluntário Eu trago Uns trechos Aqui Basicamente Ela vai dizer Que os débitos Previdenciários Que originaram Foram parcelados Em 19 de agosto De 2014 Primeira parcela Quitada Em 21 de agosto E as demais 17 parcelas Foram rigorosamente Quitadas Em seus vencimentos Em 27 de março De 2018 Para surpresa Da empresa A mesma dívida Que já havia sido Parcelada E quitada Foi inscrida Na dívida ativa Perplexa Inconformada A empresa Começou Uma infinda Saga Com o intuito De provar Que não era Devedora Da referida A cobrança Por mais Que expusesse Não foi suficiente Para a Procuradoria Geral da Fazenda Cancelar O débito Indevido Após Incansáveis Idas E vindas Da agência Da Receita Federal E Procuradoria Da Fazenda Sem êxito A empresa Sendo ameaçada De ser excluída O agente Da Procuradoria Instruiu Que a empresa Pedisse novamente O parcelamento Dessa vez Junto à dívida Ativa Da Procuradoria Da Fazenda Nacional Instruiu Ainda que Após o pagamento Desse novo parcelamento A empresa Deveria pedir A restituição Dos pagamentos E assim Foi feito Conforme o termo De parcelamento Então esse é o relatório Indo para o voto O recurso Atempestível Atende até mais Condições de admissibilidade Em que pese O inconformismo Da recorrente Seu recurso Não merece Proverbimento Os documentos Colacionados Aos autos Não demonstram Que os débitos Parcelados Em 2014 Sejam os mesmos Discutidos Nos presentes autos O recibo Dia Folha 61 Não indica Quais são os débitos Incluídos Então só tem Um recibo De pedido De parcelamento Aqui Genérico De outro lado A confissão Irretratável Em momento posterior Da exigibilidade Dos mesmos débitos Que motivaram A exclusão Do simples Nacional Porque aí sim Nesse parcelamento De 2018 Com esse novo parcelamento Ela acaba dizendo Que aqueles débitos São devidos Então assim Tendo em vista Os documentos Colacionados Aos autos Entendo que Deva ser negado Provimento Ao recurso Então voto No sentido de Conhecer E negar Provimento Ao recurso Ok Uma dúvida Que acham Muito Também Caso Um pouquinho Esquisitinho É Essa história De que não Teve parcelamento Mas Mesmo assim Foi escrito Então as evidências De que houve Esse parcelamento Não faz nada Só afirma É Aí fica difícil É Exatamente A DRJ Olha isso Também Quando tem Essas alegações A DRJ Normalmente É bem minuciosa Em trazer as telas Em mostrar Adesão E o pedido De exclusão Ou auto-exclusão Enfim E esse segundo Parcelamento Ele também Acaba sendo Uma confissão De dívida Então também Atrapalha tudo A verdadeira Primeira história Conseguiu provar O computador Não é Porque se fosse verdadeiro Se eu tivesse provado Que a história Passa agora Não vai lá Mas Não dá Ok Poder voltar Jefferson Você está por aqui Está duas vezes Estou assim Acho que está no celular Caiu O meu computador Aqui Ou até pelo celular Mas estou ouvindo tudo aqui Eu só não consigo Aparecer a imagem Não sei se aparece Para vocês Não aparece a imagem A tua câmera está fechada Para a gente É Mas não estou conseguindo Mas tudo bem Você está presente Estou acompanhando tudo Ok Então vamos votar O relator O relator Presidente Acompanhe A relator Também acompanha Presidente Acompanhe A relator Presidente Eu também Acompanhe A relator Então o resultado Ficou Indagar Provenimento A recurso voluntário Por unanimidade Esse foi o item 98 Da pauta Vamos então Agora Ao item 99 Da pauta Da empresa Triângulo Indústria De tijolos Militada Que vai ser Relatado Também Pelo conselheiro Abaixado Obrigado Presidente Então agora Processo De número 99 Da pauta Triângulo Indústria Então Traço de recurso Voluntário Interposto Em face De acordo Que jogou Improcedente A manifestação De conformidade A empresa Teve seu pedido De inclusão Indeferido Do fato Da empresa Possuir Irregularidades Nos recolhimentos Dos parcelamentos PAEX Conforme Termo De deferimento A empresa Apresentou Manifestação De conformidade No qual Alega De todas As formas Que tentou Regularizar De todas As formas A pendência Diretamente Na receita Federal E também Através Da agência Mas não Teve sucesso Explica Que ela possui Parcelamento E que Em consulta A agência Da receita Foi informado Que o mesmo Encontrou Suspensa Aguardando Processamento Que não Seria mais Permitido Fazer Qualquer Regularização Ou seja Não era Possível Quitar Os débitos Nem era Permitido Fazer Qualquer Forma De regular De regularização Conforme Telas Em anexo Alega Que após Tomar A essência Do indeferimento Mas obtiver A informação Que no momento O sistema Encontra Indisponível Para regularização Afirma É Então Pede O ingresso A DRJ Entendeu Pela improcedência Por entender Que as Alegações Não afastavam O fato De existir Indébitos Em aberto Inconformada A recorrente Apresentou Recurso Voluntário Que alega Ter regularizado As pendências Dentro Do prazo Irregular Alega Ainda No extrato Demonstrativo Da dívida Consolidado Consta Previdenciários Excluído Processo De encerramento E na tela Dela emissão Do DARF Consta Não existe Pedido De parcelamento Sustenta Ainda Que não Pode Ser Prejudicado Em razão Dos Entrabes Ocasionados Pelo Sistema E requer Aplicação Do teor Da súmula CARF Número 22 É o relatório Presidente Passando ao voto O recurso É tempestível E atende As demais Condições De admissibilidade Razão Porque dele Toma conhecimento Em domérito Em que pese O inconformismo Da recorrente Seu recurso Não merece Provimento Os documentos Acostados Dos atos Demonstra Existência De débitos Sem Dividar Suspensa Quando Do prazo Final Para a opção Conforme Bem apontado Para a DRJ Então trago Aqui um trecho E trago Aqui a tela Que a DRJ Colocou Compreendo As dificuldades Que surgem Da convivência Com a administração Tributária Mas A recorrente Deveria ter tomado As medidas Administrativas E judiciais Cabíveis Para a manutenção Da suspensão Do débitos Tributários Não tendo Apresentado Qualquer prova De regularização É de se manter A decisão Recorrida Nos termos Exarados Por fim Não se aplica Ao caso A súmula 22 Uma vez Que ela se refere Ao simples Federal E não Simples Nacional Ela dizia Que era nulo O ato declaratório Do simples Federal Que se limite A consignar A existência De pendências Sem indicação Dos débitos E ainda No caso Concreto Foram indicados Os débitos Que pediram A opção Também trago A tela Aqui Após Da regularização Dos débitos Em aberto Ainda restou Aí aqueles Que estão indicados Aqui nesse quadrinho Abaixo Então além Da discriminação Acima das parcelas Do PAEX Em aberto Então diante Do exposto Eu voto No sentido De conhecer Do recurso Voluntário Para negar De provimento É com o voto Presidente Ok Não tem dúvida Comentário Não Vamos votar FG Acompanha o relator Presidente Acompanha o relator Presidente Está bem tranquilo Também acompanha o relator Jefferson Acho que o Jefferson Acho que o Jefferson Não pode saber Não está Jefferson Ele também parece que está travando Jefferson Cheguei Oi Eu acompanho o relator Presidente Você acompanhou A leitura do voto Sim Acompanho integralmente Ok Sim Tudo Ótimo Então você acompanha o relator Isso Sim Acompanho o relator Ok Então eu também acompanho o relator O resultado ficou então por negar Provinho É o recurso voluntário Por unanimidade Esse foi o item 99 da pauta Vamos então ao item 100 da pauta Processo da empresa Strops Indústria de Roupas Limitada A ser relatado por mim Deixa eu abrir aqui É Então se trata de exclusão de empresa Do Simples Federal O meio do ato Preparado Dois Enquiri Por O 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 Excedente ao limite estabelecido para a permanência no Simples Federal Conforme constatava o recurso da auditoria fiscal Com maisada no processo indicado Informado por meio da representação fiscal de folhas 3 Se apresentará produção de efeitos a partir 1º de janeiro de 2004 Contemido apresentou manifestação de inconformidade Mas foi considerada improcedente pela autoridade em julgador do acordo Os termos do acordo Conforme a decorrer O recurso voluntário apresentava em seguida Em apartado a síntese Procura pela inexistência do apontado excesso de receitas E pela comunidade do autos de fração E que teria sido evidenciado Esse excesso Esse é o relatório e passo para o voto Contemido foi certificado a decisão de primeira instância em 3 de 7 de 2008 E o seu recurso voluntário foi apresentado em 13 de 8 de 2008 Ou seja, 39 dias após a referida ciência O que implica a intempestividade do recurso Convez que foi apresentado por meio do prazo de 30 dias previsto No artigo 33 do decreto de 70 e 25 O dono recorrente afirma que foi intimado da referida decisão em 17 de 7 de 2008 Pelo que o seu recurso Deveria ser constrado tempestivo Conforme o seguinte A formação da recorrente É contrária às planas dos autos No resto do aviso de recebimento De foros 403 É suficiente para comprovar Que ele foi certificado a decisão Hora recorrida No dia 3 de 7 de 2008 O recorrente não aponta qualquer motivo Para considerar Ineficiente Essa comunicação Que ela havia postado Portanto Entendo que o recurso voluntário É intempestivo E não pode ser conhecido Razão pela qual Deixo de me manifestar Sobre os argumentos Nele contidos Diante do exposto Volto para não conhecer O recurso voluntário Por ser intempestivo É o fórum Aperto as abertes Se eu quiser dar uma olhada Lá nas Os documentos Como é que ele está Alegando Que ele tomou ciência Dia 17 Que tem essa coisa É, não tem, né É, o que Não tem Não tem ciência Dia 17 Eu não consigo Simplesmente Ele jogou uma data Que eu não consigo Com essa data Não tem Uma data Eu não consigo Eu não achei nada Diferente Sinceramente Eu não consigo Eu não consigo Entendo Tudo bem Que tal Me finge Acompanho o relator Presidente Acompanho o relator Presidente Também acompanho o relator Também acompanho o relator Desculpe 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 Vou te acompanhar Eu acompanho o relator Também Aí a foto Ficou Então nesse caso Foi Não conhecer O resultado É não conhecer Do recurso Voluntário Por Funeralidade Muito bem Esse foi o item 100 Da nossa pauta Vamos então Ao item 101 da pauta Processo da empresa GP Locações Limitada Que também vai ser relatado Por mim Deixa eu só Anovar essa aqui Presidente Oi Licença Preciso Encerrar a gravação Ok Vamos então Colegas Aproveitar Esse exercício Entre os dois processos E fazer um Pequeiro Intervalo E aí A Fabi Por favor Pode Interromper a gravação Não interromper A minha Não interromper Pode Periqueiro E aí